E aí, Avedore, tudo beleza? Tudo tranquilo? Graças a Deus. Avedore, estamos aqui agora atualizando os dados do Açú de Araras, que tem uma capacidade de 859,53 hectômetros cúbicos, que coloca ele como o quarto maior reservatório do estado do Ceará. Seu volume hoje é de 821,11 hectômetros cúbicos. Hoje, dia 6 de 5 de 2022, está na cota 152,62, com 95,53% da sua capacidade. Olha a régua de 100%, olha onde está as águas aqui do Araras. Nas últimas 24 horas não teve nenhuma movimentação. Vamos aqui para o tapó, 2020, 2021 e 2022. Em janeiro de 2020, ele perdeu 20 centímetros. Em 2021, ele perdeu 27 centímetros. Em 2022, ele ganhou 23 centímetros. Em fevereiro de 2020, ele ganhou 44 centímetros. Em 2021, ganhou 25 centímetros. Em 2022, ele perdeu 17 centímetros. Em março de 2020, ele ganhou 4,10 centímetros. Em 2021, ele perdeu 26 centímetros. Em 2022, ele ganhou 1,81 centímetro. Em abril de 2020, ganhou 96 centímetros. Em 2021, ganhou 24 centímetros. Em 2022, ganhou 1,63m. Em maio de 2020, ele perdeu 19cm. Em 2021, ganhou 99cm. Em 2022, até o presente momento, vai ganhando 3cm. Beleza? O aporte do ano. Em 2020, ele fechou positivo com 3,45m. Em 2022, fechou negativo em 80cm. E em 2022, até o presente momento, vai tendo um aporte positivo de 3,53m. O açude de Arara está fazendo para sagrado 38cm. Vamos torcer, vamos torcer para ter mais um pouquinho de aporte, porque o mês que vem começa a baixar. Mas tudo indica que vai sim. Ele vai fazer, vai puxar aqui. Agora se puxar o mês de 2020, que foi perder, aí vai baixar daqui para frente. Beleza, sou de bola. Aqui foi a atualização do açude de Arara. Tom Aventuras, família sob rodas. De exceção.